Júnior Lima e Mônica Benini anunciam que estão esperando o segundo filho. Júnior Lima e a mulher Mônica Benini usaram as redes sociais para anunciar que estão esperando o segundo filho. Gente, eu adoro o Júnior Lima, adoro esse casal. Já tive a oportunidade de conhecer. Nós são muito fofos juntos, sabe? Inclusive foi no carnaval. Ela estava super radiante com a apresentação do Júnior quando eu fui fazer a cobertura pelo TV Fama. E já estavam falando sobre a possibilidade de ter o segundo filho. O casal, inclusive, compartilhou no Instagram uma foto da Mônica exibindo a barriguinha de gestante e o filho deles, o Otto, de três anos acariciando a barriguinha da mamãe. Gente, que bonitinho, né? Abre aspas, eles escreveram assim, o Júnior escreveu todo feliz. Em meio a essa loucura toda que estamos vivendo, mais uma bolinha de luz está chegando para iluminar nossa família. Uma alegria gigantesca misturada com as preocupações de se ter um filho nos dias de hoje. Mas com a certeza de que vamos fazer de tudo para que ele ou ela, ainda não sabemos, mas o Otto afirma com toda segurança que é um menino de novo. Tem uma vida iluminada e cheia de amor e saúde. Precisava dividir essa notícia maravilhosa com vocês. Disse o queridíssimo Júnior Lima, irmão da Sandy, que eu amo. Gente, sou louca pela Sandy, louca pelo Júnior. Chorei horrores no show. Ah, eu amo esses dois. Mônica também escreveu, tá? Mais um sopro de luz para a nossa vida e o coração transborda de amor. Que emoção te receber na nossa família, que já te ama muito, nosso bebê. Vários amigos e fãs parabenizaram o casal e a gente também parabeniza aqui. Toda a equipe do site parabenizando esse casal que eu adoro. Viu? Sou super fã do Júnior. Acho um grande músico também. Ele arrasa. Sandy, maravilhosa. Os dois são incríveis. E a família aí aumentando. Agora vamos torcer, gente? Vamos levantar o hashtag? Sandy! Vamos ter mais um bebê? Sandy, bebê. Tá bom? Estou torcendo aqui para você, Sandy, maravilhosa. Beijo para todo mundo. Me sigam nas redes sociais, arroba Liza Gomes Report.